Oi, você vai ver agora a irmãzinha sapecando o pé no sapato de fogo E tome brasa pra cima, meu filho Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar É que o varão do movimento chegou pra movimentar Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar É que o varão do movimento chegou pra movimentar Se teu vaso tá rachado, ele vem pra consertar E se tiver emborcado, ele vem desemborcar Na olaria de Deus, você vai ter que descer Se levanta um vaso novo, calça o sapato de fogo E sai recebendo o poder Eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar É que o varão do movimento chegou pra movimentar Eu calcei sapato de fogo, sapato de fogo, eu calcei É que o varão do movimento chegou pra movimentar